Boa noite. Queria agradecer esse convite para vir até Juiz de Fora. Para mim é uma novidade passar por aqui. Acho que é a segunda vez que eu venho à cidade, que eu me lembro. A primeira vez foi no ano de 1963. Vocês viram que eu já vivi bastante. De lá para cá, eu lembro vindo do sul, na época que o Brasil era desconhecido por regiões. Eu lembro do meu pai, toda a família entrou em um Fusca, 1200. Nós fizemos essa viagem, quatro pessoas dentro do Fusca, com bagagem e tudo. A gente foi conhecer o Brasil. E o Rio de Janeiro também. E aqui, como parte do Rio, quer dizer parte de mim, não é? A gente passou para o Belo Horizonte, São Paulo, Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Ou seja, eu não conheço o Juiz de Fora, né? Exatamente isso. Mas todos nós somos seres humanos, temos a mesma natureza. Eu lembro do meu mestre, o Thiago do Rinpoche, veio do Tibete. Ele se admirava muito, assim, que as pessoas apareciam para ouvi-lo. Porque ele vinha de uma outra cultura, vinha de uma outra forma de pensar. E era realmente admirável para ele ver muitas pessoas ouvindo. Muitas vezes ele lembrava isso. Todos nós somos os mesmos seres humanos. A gente pode ter uma cara um pouco diferente, né? Mas tirando esse aspecto externo, nós operamos de um modo muito similar. Muito semelhante, assim. Então eu venho falar aqui sobre a psicologia budista. Eu vou trazer esses ensinamentos que são mais antigos, numa cultura muito diferente ainda, né? Hoje, quando nós olhamos a cultura tradicional da época do Buda, ela é completamente diferente da nossa forma aqui, né? E mesmo a cultura tibetana, que é contemporânea, que ainda existe, ela é muito diferente da nossa, né? Até muito recentemente, na cultura tibetana, não se falava de vírus, bactéria. Essas coisas, assim, de ciência, né? Ciência nova. Quando a sua Santidade Dalai Lama veio para o Ocidente, ele encontrou a ciência, ele não conhecia isso, né? Ainda que ele tivesse uma intuição, ele tinha um interesse pelas coisas ocidentais, mas ele não conhecia, não tinha uma ideia do que era isso, né? Então nós estamos vivendo um tempo muito interessante, que é esse encontro de várias culturas. E, nesse tempo, por incrível que pareça, a gente descobre que essa dimensão interna nossa, mesmo que se manifesta em culturas muito diferentes, essa parte interna nossa, ela é muito parecida, né? Muito igual, desde a época do Buda. E aí nós nos beneficiamos, porque nós ouvimos elementos que têm uma excelência de muitos anos de pesquisa, muitos anos de familiaridade dessas culturas, desses pensadores. Então eles desenvolveram um conhecimento muito profundo. E do mesmo modo que essas culturas hoje se beneficiam das coisas que a gente aprendeu, no Ocidente, especialmente, né? E nós também temos essa possibilidade de aprender esses elementos. Hoje a cultura está se globalizando, em certo sentido, né? Ela está se uniformizando. Então é natural a gente passar pelas cidades, encontrar as mesmas lojas, as mesmas grifes, os mesmos produtos, né? As mesmas coisas. Nós estamos gerando uma cultura muito parecida em todos os lugares, assim, né? Então, esses elementos que trazem essa especificidade, esse aspecto local, que muitas vezes é cultivado por um longo tempo, ele progressivamente vai se tornar mais raro. Hoje a gente ainda tem essa possibilidade de ouvir da fonte dessas culturas, né? Um pouco mais adiante, isso com certeza vai desaparecendo. A cultura tibetana, que é influenciada fortemente pela cultura indiana, e naturalmente por outras culturas também. Mas no que diz respeito ao budismo, a cultura tibetana, ela depende fortemente, ela foi toda originada do budismo indiano. A própria cultura indiana original, que gerou o budismo, desapareceu. Talvez porque o Tibete é considerado o terceiro polo, é muito alto, né? São regiões muito elevadas. Então ele ficou inacessível, ficou muito difícil de chegar fisicamente àquelas regiões. Então o Tibete ficou preservado por um longo tempo. Então aquela cultura, aquela forma ficou preservada. Hoje, a partir da invasão, anexação do Tibete pela China, nós temos uma progressiva modernização. Então esses aspectos tradicionais estão desaparecendo. Mesmo a própria língua tibetana hoje, no Tibete, ela já é minoritária, porque as escolas ensinam em chinês, e a própria língua tibetana vai desaparecendo. Isso é alguma coisa que é extraordinária, notável. A gente vê nesse século XXI, esse tipo de coisa acontecendo. Mas para quem vive no Brasil, nós também absorvemos a cultura dos nativos. Os nativos terminam sendo ensinados na nossa língua mesmo, nas nossas escolas. Eles terminam sendo, digamos, absorvidos dentro da nossa cultura. Então a gente imagina que o Tibete, eventualmente, vai passar por alguma coisa parecida, pelo menos no que diz respeito ao povo, ao povo em geral. Eu acredito que os mosteiros, eles vão se manter ainda, eles vão manter essa visão mesmo dentro daquilo que hoje é China. Mas o meu mestre, ele veio para o Brasil na etapa final da vida dele. Ele originalmente viveu no Tibete. Quando a China invadiu o Tibete, ele foi uma das pessoas que fugiu do Tibete por uma ameaça direto da vida dele. Quando ele chegou, ainda que ele fosse um grande mestre, um mestre renascido, reconhecido no Tibete, ele tivesse uma condição econômica também muito boa, por razões de casamento e de família, ele chegou na Índia completamente fragilizado, doente, e foi trabalhar nas estradas. Trabalhar em estradas. Logo em seguida, ele se aproximou de um dos mestres dele, que era o Dujo Rinpoche, se tornou um dos principais auxiliares do Dujo Rinpoche, naquele tempo heróico. Dujo Rinpoche, ele tinha sido encarregado por sua Santidade Dalai Lama, na época, de reinstalar a linhagem Nyingman, que é a linhagem do meu mestre, a qual eu pertenço também, foi ordenado dentro dessa linhagem. Reinstalar a linhagem Nyingman na Índia, uma vez que eles tinham perdido toda a estrutura de dentro do Tibete. E assim começou esse trabalho na Índia. Ele ficou muitos anos na Índia, mais adiante ele foi convidado para vir para os Estados Unidos, onde ele ficou aproximadamente 20 anos. E de lá, ele veio para o Brasil. Então, viveu os últimos anos da vida dele. Ele visitou o Rio Grande do Sul em 93. Em 94, ele adquiriu a área de terra onde ele instalou o Tiago Dugompo. Em 95, ele se mudou. Trouxe um container dos Estados Unidos, cachorro, os bichos todos, as coisas todas dele, e se localizou em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. E ele viveu de 95 a 2002. Ele faleceu em novembro de 2002. Então, ele lembra, assim, naquela época, esse choque cultural. Então, o Tiago Dugompochê, ele lembra que, quando ele vivia no Tibete, as notícias, elas não chegavam por rádio nem por jornal. Elas chegavam pelos comerciantes que vinham comandando tropas de animais, carregando as coisas para vender. Então, certa vez, chegou um comerciante, um mercador, com uma tropa de animais vendendo as coisas, e disse, existe um aparelho que as pessoas falam, os outros podem ouvir a muita distância. Aí ele pensou, isso é difícil, ele provavelmente está nos enganando. Aí passou um tempo, ele ouviu que havia um aparelho que as pessoas podiam falar um com o outro. Falava, outro respondia, falava, outro respondia, a muita distância. Ele pensou, isso é muito difícil. Aí veio um tempo, que os mercadores passaram e disseram, existe um aparelho que a gente olha numa tela e vê as pessoas se movimentando, e escuta elas. Aí pensam, bom, isso com certeza não é verdade. O Tiago do Rinpoche contava essa história para poder, para se autorizar também a contar as coisas da mente, as coisas que os tibetanos encontraram. Quer dizer, os seres humanos são assim, eles são capazes de fazer coisas extraordinárias. Então, na cultura tibetana, na cultura indiana, eles mergulharam para o mundo interno. Então, eles viram muitas coisas. E isso é o que ele trazia. Isso é o que ele trazia. Assim, ele abria essa possibilidade das pessoas ouvirem ele. Porque ele também dizia, as coisas da tecnologia eu não entendo, mas elas revelam a natureza, a natureza profunda e inteligente dos seres humanos. Os seres humanos, investigando qualquer área, eles descobrem muitas coisas, são capazes de fazer muitas coisas. No que diz respeito à mente, a compreensão da mente também. E todos nós, do mesmo modo que a gente pode aprender sobre computadores, sobre tecnologia, nós também podemos aprender sobre a mente, e sobre esses aspectos sutis. Então, eu venho hoje falar sobre a psicologia budista, como algo que pode ser muito útil nas nossas vidas. Isso são coisas que muitas vezes a gente nunca ouviu, ainda que esses ensinamentos hoje estão presentes na internet. Se vocês colocarem buscas no Google, vocês vão encontrar praticamente tudo. Mas, às vezes, a gente também não sabe nem o que buscar, como buscar. Então, eu vou falar um pouco hoje sobre esse tema da psicologia budista, que, enfim, é o budismo, a forma como nós entendemos as nossas vidas e como as coisas todas funcionam internamente. Eu vou começar trazendo uma abordagem pedagógica, mais recente, que é uma abordagem de como nós operamos a nossa mente. E aí eu vou dividir isso em três classes para a gente poder entender melhor aonde que o budismo entra. Por exemplo, a atividade da nossa mente, quando nós contemplamos isso, mesmo de modo superficial, a gente vê que nós podemos exercer ações que são, como se diz assim, responsivas. Então, pronto, alguma coisa aparece, nós temos um impulso de ação de um certo modo. Esse impulso de ação, ele não parece que seja racional. Ele não precisa ser racional. Ele é um impulso que aparece, assim, como se fosse muito natural de nós mesmos. Então, vocês pensem assim, vocês têm... Vocês estão num buffet no horário do almoço, né? A gente não precisa raciocinar, assim, aqui, agrião. E algum raciocínio muito profundo sobre agrião. A gente olha para o agrião e já sabe, se a gente vai botar é quanto de agrião no nosso prato. A gente encontra salada de maionese, a gente pode olhar assim, algumas pessoas vão dizer, isso não. Outras pessoas vão pensar, que maravilha. Aí, vem tomate, aí tem repolho cru cortado. As pessoas, isso não. Então, brotam impulsos naturais. Eventualmente, tem pessoas que, elas nem veem o balcão das saladas. Elas passam assim, nem veem. Elas vão direto em alguma outra coisa. Elas não têm sensibilidade nenhuma para tomates, por exemplo. Assim, para nabo ralado. Nenhuma sensibilidade. Elas não são capazes nem de reconhecer a existência daquilo. Você viu o nabo? Nabo? Eu não vi. A pessoa passou. Então, isso diz respeito ao que nós dizemos faixa 1. Aquilo é completamente natural. Completamente natural. Mas vamos supor que a pessoa, por alguma razão, adoeceu. Aí, por uma infelicidade dela, o médico diz, agora você vai ter que comer certas coisas e outras coisas não. Aí a pessoa tem uma receita do naturopata. Perfeito. São os piores. a receita do naturopata. 75% de cruz. O resto, você evite. Se quiser comer só saladas, pode comer só saladas, você vai ficar bom rápido. De modo geral, os naturopatas nos obrigam às piores opções. Alguma coisa assim que a gente quase não acredita. Mas vamos supor que vocês tenham uma fé nisso. Aí vocês vão para o restaurante mesmo buffet de sempre, né? Aí vocês dizem, oh, tem um balcão de saladas aqui. Vocês nem sabiam disso. Mas aí vocês olham para a salada, a salada não tem uma boa disposição para vocês. Vocês olham, a salada não me atrai. Aí vocês botam meia folha de alface, uma folhinha de agrião, meia rodela de tomate e a salada já está pronta. Agora vamos para os grelhados. Aí, por incrível que pareça, se a pessoa não comer da forma como ela estava acostumada a comer, ela sai do restaurante com uma sensação de profunda frustração. é como se alguma coisa emocional estivesse afetando a pessoa. Então, essa mudança dos hábitos associados ao que se chama faixa 1, ou seja, uma natural, um natural impulso que nós temos diante das coisas. Então, esse natural impulso diante das coisas corresponde à faixa 1. mas se a pessoa não fizer, ela não adotar uma dieta balanceada, uma dieta equilibrada por uma razão médica, ela não vai ter o efeito que ela precisa. Então, isso significa faixa 2. Faixa 2 é assim, a pessoa vai fazer uma coisa pensada. Só que as coisas pensadas muitas vezes elas se chocam com as coisas intuitivas. É mais ou menos assim, eu não devo ficar bravo, eu não devo ficar nervoso. Mas a pessoa fica brava e fica nervosa. Aí, como é que ela vai fazer? Ela tem uma recomendação de não ser arrastada por aquilo. Mas ela tem um impulso natural de fazer as coisas de modo negativo, muitas vezes. Aí, nós encontramos esse aspecto de faixa 2 e faixa 1. Se vocês olharem as crianças, as crianças são maravilhosas, porque elas são em faixa 1 completamente livres. Elas respondem as coisas e vão mandando. Os adultos, de modo geral, dizem, não faça isso, não pise, não ponha o pé em cima da mesa, não derrube a comida, levante tal coisa, não faça isso, não faça aquilo. E as crianças, aquela super energia solta. Aí, vocês vão ver que a grande função dos pais é puxar as crianças para a faixa 2. Meu filho, desse jeito, você não vai a lugar nenhum. Você tem que aprender a sentar, tem que aprender a comer de boca fechada, ouvir as outras pessoas, olha onde é que está suas mãos, não bota o cotovelo em cima da mesa, não fique comendo enquanto está vendo o computador. Então, fica concentrado no que você está fazendo, e não se pingue, não se lambuze, e lave a mão antes. Uma série de recomendações horríveis, tudo faixa 2. Mas as crianças, todos os dias, têm que ouvir isso. Levam tempo até que eles aprendam que tem que lavar as mãos antes e fazer tudo direito. Eles sentam. Então, com o tempo, se os pais tiverem sorte, em 20 anos, em 30 anos, eu mais ou menos se arrumo. tem uma etapa da escola também, aí entra aquela super energia na sala de aula, aí vem os professores, agora vocês sentem, quem fala agora sou eu. Aí as crianças dão uma olhada, assim, e... continua, né? Aquilo, quase sem esperança. Aí os professores começam a se desesperar, assim, então os professores, de modo geral, não fossem os altos salários que eles recebem, eles se desesperavam. Então, e nós vamos observar, tudo que os professores estão fazendo é trazendo aqueles jovens para uma coisa apropriada, direita, onde eles se tornam, então, alguém que ouve, que sabe se colocar em algum lugar, fazer alguma coisa direita. Geografia, matemática, isso não é muito importante, mas é importante que eles consigam sentar, olhar, escutar, ficar mais civilizados, assim, menos selvagens. Então, esse aspecto selvagem é faixa 1, um brilho no olho e soltos, né? É assim. Por exemplo, começar a brincar com alguma coisa é fácil, guardar o brinquedo já é faixa 2, isso é uma outra coisa. Então, muito mais complicado, assim, muito mais complicado. Então, pegar a toalha a se secar já é uma coisa profunda, sem precisar pedir a toalha, né? Agora, levantar a toalha do chão ou estender a toalha depois do banho isso é uma outra coisa. Até o ponto onde nós somos, as crianças são capazes de fechar a tampa do tubo de pasta de dentes, aquilo é um longo tempo de treinamento, assim. Então, nós entendemos o que é faixa 1 e faixa 2. Agora, na visão budista, tanto faixa 1 quanto faixa 2 tem problemas. Eu não queria aqui entristecer vocês, na verdade, eu vou contar que no fim de tudo tem solução para tudo, né? É assim. Mas nós vamos começar a trazer os problemas. No faixa 1, a pessoa facilmente, ela também faz amigos, como ela bate nos amigos, ela causa problemas, porque ela é muito responsiva, ela faz o que aparece na frente, assim. Então, é natural que a pessoa também crie muitas dificuldades. Ela tem um magnetismo natural, mas cria muitas dificuldades. as pessoas em faixa 1, de modo geral, elas estão autocentradas, elas pensam nelas. É difícil uma pessoa em faixa 1 olhar para o outro e ver o outro no mundo dele e oferecer e oferecer alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai com uma criança de faixa 1 ao cinema. A criança pega a pipoca e está comendo. Ela diz, dá um aqui para mim? uma só. Uma só. Está terminando. Agora, vocês imaginem, aí vai uma outra criança, ela está ali, aí, ela está com a pipoca. Ela oferece para um do lado, oferece para o outro, oferece para o outro, e se alegra que os outros comam. Isso é bem mais difícil, porque isso tem uma sofisticação que é assim, quem está autocentrado só tem felicidade com aquilo que acontece consigo. Então, tem uma coisa super sofisticada que é a gente se alegrar com a alegria do outro. Os pais, por exemplo, de modo geral, eles se alegram pela alegria dos filhos. De modo geral, é assim. Isso é o que sustenta os pais como pais. Então, por exemplo, as mães, elas entram num período de treinamento. Eu gosto de ver essa transição das mães adolescentes ou bem jovens, autocentradas, aí nasce o bebê, que ele é bonito de ver, porque nasceu o mestre. Mestre implacável. Ele é capaz de berrar por horas a fio, se for preciso. Enquanto aquilo não vai para o lugar, ele vai... É assim. Aí, o que acontece? Aquela mãe que não está acostumada a pensar sobre o outro, ela, de repente, diz, mas o que é isso que está na minha frente berrando? Aí a pessoa começa a descobrir como entender o outro no mundo do outro. Aí, daqui a pouco, a mãe está assim, domesticada, serena, obedecendo tudo. Ela escuta assim, o menor suspiro, ela já sabe, agora, tal coisa. Ela sabe tudo, ela adivinha se a fralda está molhada, ela sabe pelo tipo de choro da criança o que está acontecendo, sabe tudo. Os homens são mais serenos, eles deixam essas coisas tão profundas assim para as mulheres. Aí, eles ficam serenos, as crianças choram de noite, eles ficam serenos. Então, eles oferecem uma energia estável, mas vão e enfrentam aquela perturbação. Então, aí a pessoa vai desenvolvendo um outro tipo de inteligência, que é a inteligência de entender o outro no mundo do outro. Essa inteligência é super importante. Super importante. Agora, no início da nossa vida, isso é difícil, essa capacidade de entender o outro ou de se alegrar com o que de bom acontece para o outro. Isso é difícil. Então, quando nós estamos em faixa 1, é como se nós estivéssemos autocentrados e responsivos para as nossas coisas. Vocês olharem as crianças na escola, no pátio do recreio, é muito comum isso. Eles estão numa condição, muitos deles são autocentrados e responsivos. mas, com o tempo, é quase como um processo civilizatório. Eles vão ficando capazes de ampliar a mente e ver de forma mais abrangente. O meu mestre, ele dizia, se nós nos alegramos só com o que acontece conosco, nós temos menos oportunidades de nos alegrarmos do que se a gente se alegrar também com o que acontece de bom com as outras pessoas. Se a gente só se alegra com o que é bom para nós, nós estamos sempre com uma cara mais ou menos. Então, em faixa 1, nós estamos com uma cara mais ou menos. Em faixa 2, vocês vão ter pessoas, professores, pais, mães, olhando para os outros, se alegrando com os outros, colaborando para que coisas boas aconteçam com os outros. Então, isso é super interessante. Então, a gente tem mais capacidade de felicidade, de sustentação nas relações. agora, tanto faixa 1 quanto faixa 2, por mais apropriado que seja, nós vamos colher um... Isso eu não queria falar aqui, mas isso para vocês está longe ainda. Assim, nós temos um progressivo envelhecimento, decrepitude e, em alguns casos, morte. Alguns casos. Alguns casos todos os anos, no fim, passa toda a população. Aí tem esse mistério, essa coisa tão extraordinária. A gente nasce e não sabe bem aonde, a última coisa que a gente pode localizar no nascimento é mamãe e papai, ou eventualmente mamãe. mãe todo mundo tem, pai também, né? assim, a mãe tem uma colaboração visível. Mas, se a gente pensar, mas de onde que eu vim mesmo? Aquilo nasce, foi assim, no ventre da mãe que eu vou surgir? Então, pode parecer um pouco estranho. A gente olha também alguns animais, né? Eles nascem e já sabem fazer coisas. Já estão sabendo, como é que aprendeu tão rápido? O mesmo os bebês, eles nascem e já têm essa tendência a procurar o seio da mãe. Aquilo, como é que é? Por acaso, inerente, aquilo está no chip, já, foi gravado como aquilo? Como é que aparece essa lembrança desse funcionamento? assim, então a gente fica pensando, será que tem alguma coisa mais profunda? Então, nós olhamos desse modo. Por outro lado, nós também podemos adivinhar que eventualmente a gente morra, a gente pode desconfiar, talvez, assim. Os velhos, né? Naturalmente, os velhos, eu tive uma definição maravilhosa, os velhos, eles sempre têm 20 anos mais do que nós temos. velho é alguma coisa 20 anos a mais do que a nossa idade, então, velho é uma coisa sempre remota, assim. Então, naturalmente, aquilo está nessa faixa, né? Faixa dos velhos, ou então acidentes, algum problema, assim, né? Mas aí, a gente não vai ter acidentes, naturalmente, né? Então, nós, de modo geral, estamos livres da morte, porque não estamos velhos e nem vamos ter acidentes, então, para nós, não tem muito problema. Mas pode ser que a gente veja isso, né? A gente comece a sentir essa possibilidade, essa realidade, assim. Então, quando a gente olha a possibilidade da morte, a gente se defronta com alguns elementos interessantes, né? Também, durante a própria vida, a gente pode descobrir o que é chamado impermanência. a gente descobre de uma forma experimental que as coisas, elas duram um tempo, a gente não sabe bem porquê, mas aquilo muda, assim. As coisas vão mudando ao longo da vida, elas vão se transformando. Então, qualquer pessoa que vive um tanto vai reconhecer isso, vai ver as coisas mudando, assim. e no budismo a gente já vai dizer todas as coisas que surgem e se estabelecem por um tempo e cessam. É assim. É uma coisa curiosa porque no pensamento da ciência nós buscamos aquilo que não muda. A gente procura as leis da natureza, procura compreender as coisas a partir de elementos que ficam fixos e estáveis. Mas mesmo na ciência a gente não encontra elementos fixos e estáveis. é um pouco frustrante, porque as teorias da ciência vão mudando, vão mudando. Então, nós temos esse aspecto da impermanência. A nossa vida ela entra nessa categoria também da impermanência. Então, faixa 1 ou faixa 2, por exemplo, se a pessoa for impulsiva até o fim da vida, ela também vai ter morte. As pessoas que ela vai colher impermanências e mortes. as pessoas que estão em faixa 2 fazem tudo apropriado, tudo direitinho, também colhem impermanência e mortes. Talvez a diferença é que a pessoa que vai em faixa 2 ela tem mais habilidade de se mover no mundo. As pessoas em faixa 1 de modo geral elas terminam comandadas pelos outros. Quem tem uma visão mais ampla que seria a faixa 2, uma visão estratégica da vida, de modo geral tem mais poder, mais capacidade de realização ela vai funcionar melhor. Mas aí vem faixa 3 onde o budismo se encaixa. Na verdade o budismo ele vai ajudar as pessoas em faixa 1, em faixa 2, mas essencialmente a linguagem budista é em faixa 3. Faixa 3 é uma coisa assim, por exemplo, nós em vez de pensarmos que nós vamos melhorar a nossa vida simplesmente respondendo de modo automático ao que acontece ou estabelecendo planos e cumprindo metas nós começamos a olhar internamente como que nós operamos enquanto nós operamos externamente. Por exemplo, a gente pode se dar conta de que certas pessoas nos perturbam. aí a gente podia dizer esse é um problema da pessoa mas quando nós estamos em faixa 2 dizer esse é um problema da pessoa eu vou tratar de não encontrar essa pessoa. Quando nós estamos em faixa 3 a gente se pergunta mas por que que eu sou sensível a isso? O que que acontece dentro de mim que me torna sensível a essa pessoa? Aí nós descobrimos elementos internos que estão presentes e nos fazem ficar sensíveis e frágeis diante das pessoas. Aí nós aprendemos a mudar esses elementos internos sem necessitar mudar a pessoa na frente. Uma coisa assim. Então vocês vão ver que na nossa cultura a psicologia entra ela começa a abrir para a nossa cultura esse elemento de faixa 3. A psicologia hoje ela já pertence ao nosso cotidiano a nossa cultura. Então é natural a gente tentar investigar como que as coisas surgem a partir de elementos internos. Outro dia eu vi um exemplo interessante de uma professora. Essa professora ela tinha uma aluna pequena uma criança vamos dizer dos 10 11 anos que sempre chegava atrasada em aula. e ela insistia que a criança chegasse no horário mas a criança nunca explicava o que tinha acontecido. Aí passou um tempo e aquilo não se resolvia. A professora tinha uma profunda má vontade com aquela criança que ela nunca conseguia fazer chegar no horário. aí o que que acontece aí um dia ela perguntou para a menina então no meio de um conflito assim ela chamou a menina e perguntou o que que acontece que você não chega aí a menina disse meu pai morreu a minha mãe agora teve que procurar um emprego ela está trabalhando à noite quando ela chega de manhã ela não tem ela chega muito cansada chega tarde eu é que tenho que pegar a minha irmã menor levantar dar comida para ela e levar ela na escola quando eu levo ela na escola eu tenho ainda o tempo de eu mesmo chegar na escola então vou chegar sempre atrasado porque eu preciso deixar outra na escola então o que que acontece quando a professora ouve isso a professora muda totalmente a atitude dela então ela se incomodava por um fator interno agora o fator interno mudou ela não se incomoda e a outra segue seguindo segue chegando tarde então essencialmente nós descobrimos que esses fatores que a gente atribui ao outro ela podia dizer essa menina me irrita me incomoda me perturba a pessoa descobre que não é a menina que perturba é um fator interno que ela tem que faz ela julgar o outro de um certo modo quando ela muda esse fator interno o problema cessa ela se torna uma aliada comovida da menina então aí nós começamos a ver a importância dos fatores internos como esses fatores internos são cruciais isso é faixa 3 então quando nós estamos vivendo a nossa vida simplesmente respondendo ao que aparece do lado de fora vamos supor que fosse uma professora em faixa 1 ela ia dizer olha essa menina não pode mais entrar aqui então vocês ou me demitam da escola ou essa menina não entra mais eu não vou deixar uma criança chegando tarde me incomodando a cada vez que chega interrompendo a aula não vou fazer isso isso é faixa 1 tem aquele surgimento se ela está em faixa 2 ela diz eu vou me organizar para resolver isso se você não chegar no horário não entra na aula vai para a direção alguma coisa assim então ela coloca um roteiro se ela está em faixa 3 ela tenta olhar profundamente o primeiro aspecto ela tira a aflição de dentro dela ela desloca essa aflição tenta entender o que está acontecendo tenta ajudar verdadeiramente tenta entender o outro no mundo dele então quando a professora entendeu aquela criança no mundo da criança aquele problema cessou então com isso nós percebemos a importância desse mundo interno aqui eu trouxe uma situação cotidiana se nós tivermos essa compreensão essa observação do mundo interno nós podemos encontrar muitos elementos interessantes que ocorrem dentro de nós e muitas vezes são elementos que nos perseguem durante vidas eu acho que vocês já ouviram falar do Osho que uma vez foi Rajnish então tem uma lembrança do Osho que eu gosto muito quando ele diz se você não descobrir essa dimensão interna você corre o risco de casar sempre com o mesmo marido não importa quantos casamentos você tem por quê? porque aquilo que você está vendo no outro você está trazendo dentro de você então você carrega a maldição dentro não é assim eu tive um azar de ver sempre o mesmo problema eventualmente vocês podem casar com o marido lúcido ele diz isso que você está descrevendo não sou eu a pessoa vai dizer é você sim por quê? porque dentro dos olhos da pessoa brota aquela sensibilidade aquela aflição e a pessoa vê no outro sempre essa dimensão então é muito importante que a gente desenvolva a capacidade de observar internamente e melhorar a nossa situação a partir da transformação interna então para os meus alunos muitas vezes eu digo olha a primeira meta no treinamento é melhorar tudo o que acontece ao seu redor em casa em relação com a mãe em relação com o pai as relações todas ao redor no seu trabalho também muitas vezes as pessoas quando entram no caminho espiritual elas pensam que tem que fazer grande e aí as relações todas as relações as relações as relações Obrigado.